Você sabe como faz para chegar e sair do aeroporto de Orlando? Hoje a minha mãe está voltando para o Brasil e eu vou aproveitar e vou gravar esse trajeto e mostrar para vocês que eu sei que é a dúvida de muita gente. Então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Despedida da Mames que está aqui atrás. Gente! Está voltando para o Brasil e infelizmente sempre chega esse dia, faz parte. E assim, a gente aproveitou, a gente teve a ideia de gravar esse vídeo dirigindo para mostrar a estrada para vocês, como é até o aeroporto de Orlando, principalmente como é a chegada e a saída, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida. Então já vou pedir para você deixar o seu like. Se esse vídeo tiver bastante like, quem sabe a gente pode até transformar isso em uma série, mostrar dirigindo, chegando nos parques da Disney, no Outlet, enfim. Deixem as sugestões aqui nos comentários, tá? E não esquece também de ser inscrito no canal, porque a gente tem três vídeos por semana, mais uma live mostrando tudo aqui da cidade para vocês. Então se inscreve para não perder. E vamos pegar a estrada. Hoje está chovendo, então um pouquinho mais difícil aí para gravar, mas eu acho que no final vai dar tudo certo. Deixa eu mostrar para vocês, aqui é o tempo de casa até o aeroporto de Orlando, tá? Está dando uma hora. Lembrando que a gente mora em Celebration, né? Exato, então depende muito de onde você vai estar hospedado, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Só que aqui a gente está com trajeto sem pedágio. Eu vou incluir pedágio para ver se vai mudar muito o tempo. Deixa eu ver como é que eu faço isso mesmo. Espera aí que eu vou conseguir. Aqui é... Aqui nas configurações, até o passo a passo para vocês, tá? Aí é navegação. O meu está Evitar Pedágio, ligado. Está vendo? Aí se eu tirar, aí eu vou pela rota pedageada. Vamos ver quanto tempo vai dar. Ó, 41 minutos e aqui também dá o preço do pedágio. Olha só, 7 dólares e 11. Então está aqui, tá, gente? A gente vai pela rota não pedageada. Não lembro se eu já tinha falado ou não, mas a gente sempre vai... A gente usa não pedágio aí para tudo. Dá uma diferença de quê? 20 minutinhos, né? 20 minutos. E assim, o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, a pedágio e tudo mais. Mas, gente, não tem segredo, tá? Se você vai pela rota pedageada, tem que ter ali o dispositivo no carro. E se você não vai pela rota pedageada, não precisa e não vai cobrar nada. Ah, quanto custa? Depende do trajeto, depende de onde você vai estar hospedado. Aqui em Celebration, como vocês viram da nossa casa, estava dando 7 e 11. E olha como está feio esse tempo. De acordo com a mãe, o Orlando está chorando porque ela está indo embora, né, mãe? É verdade. Ela quer ficar. É, ela quer ficar. Vamos ver se o voo dela vai ser cancelado. Nossa, porra. Eu mereço. Mas, ó, vamos lá. Vamos ver como vai ser. Passando aqui, ó, do lado do portal da Disney, vocês conseguiram ver? E assim, gente, é seguir o GPS. Não tem muito segredo. O pessoal até pergunta para gravar trajeto, mas, gente, gasta em memória com outra coisa, viu? Porque gravar trajeto aqui em Orlando é complicado. A gente nem sabe que rota que a gente vai, né, Gu? Porque... Não tem necessidade ainda mesmo. É, a gente pode, sei lá, estar com uma rua fechada hoje porque está chovendo. Então, o GPS é bom porque ele calcula, de fato, qual é a rota que está indo mais rápida. Seja com pedágio ou sem, né? Então, fica a dica. O padrão de estrada é esse aí, ó. Dependente da rota, tá? É, sempre assim, ó. Essa é a característica daqui de Orlando. É como se fossem rodovias, realmente, né? São, né? São, é, de fato. Várias faixas. E é isso aí. Essa plaquinha roxinha é porque a gente está dentro de território da Disney. Mas as outras placas são verdes. É isso, né, Gu? É, normalmente. É, mas é que a gente está cruzando a Disney. Então, por isso que a gente está com plaquinha roxa. Mas, mais para frente eu mostro mais um pouquinho. Ainda tem 59 minutos aí, ó, de estrada. A gente aqui, ó, pegou um trânsitozinho agora. Eu não gosto de falar que Orlando tem fila, porque quem já foi para Florianópolis sabe o que é fila de verdade. Mas, não dá para falar que não tem trânsito nenhum. Em alguns horários de pico, é a partir de umas 4h30 até umas 6h, eu diria, né, Gu? É, principalmente. É o horário mais de movimento aqui, assim, em relação a residentes, né? Que é o pessoal saindo do trabalho e tudo mais. Aí o horário de trânsito para turista, aí é questão de horário de parque, né, Gu? É, mas aí não dá. Não é tanto para cá, né? Não, é diferente, é. Mas, enfim, só para vocês verem que tem um pouquinho de trânsito, mas... A gente está na I4, né, uma das principais vias daqui. Exatamente. E, assim, a gente estava falando sobre o pedágio. É legal falar, a gente tem até... Teve, né, uma época com o Sampezo ali. O Gu arrancou porque ele estava dando problema. E, assim, a dica que a gente sempre dá é para alugar carro com a Snap. Todos os carros da Snap já vêm com o dispositivo, né, Gu? Sim, já está tudo instalado, não precisa pedir e pagar mais nada por isso, né? Então, assim, ó, aí você tem a opção. Quero ir com o pedágio? O Sampezo está instalado. E se você não quiser, você não vai pagar nada por isso. E você pega a rota não pedagiada. Então, não tem segredo, tá? E o contato da Snap vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês pedirem um orçamento. E, claro, que tem desconto para quem é seguidor tristorando, né? Então, é só chamar eles aí. Seguimos aqui, gente. E é legal falar que uma das principais diferenças entre a pedagiada e a não pedagiada é que a pedagiada, normalmente, você vai reto e chega no seu destino, sabe? É a rodovia principal que cruza a cidade, assim. Mas, quando não é a pedagiada, às vezes você tem que virar em uma rua, virar em outra. Então, por isso que... É o nosso caso, né? Agora, mas também, ó, 6 milhas reto agora, né? Então, assim, tem 6 milhas reto, aí vira, aí vira 4 milhas reto. Se fosse a pedagiada, era... Tudo reto. 5 milhas reto e chegava lá. É chegar na rodovia pedagiada e, basicamente, né? É igual o Trajeto Miami-Orlando quando é pedagiada também. É, mesma relação, né? Aham. Então, aqui... Mas, ó, vocês podem ver que é tudo asfalto bom, não tem buraco, não tem nada. Isso é uma outra coisa que muita gente pergunta. Aqui, eles estão até arrumando o acostamento, então, tá fechado. Ó, o pessoal tá trabalhando ali. Mas, normal. Isso aqui ainda é uma pequenininha, né, Gu? Porque é só uma que vai e vem. Normalmente é duas ou três faixas. Exatamente. Mesmo as não pedagiadas, tá? Agora, a parte mais importante do vídeo aí pra vocês, tá? A gente tá chegando, chegou já na região aqui do aeroporto. E, assim, ó, o que vocês têm que ver? Qual o terminal que vocês vão? Tem o A, o B e o C. A gente vai seguir as placas pro terminal C. Se quiser, até já dava pra botar no GPS, né, Gu? Ah, mas a gente gosta de guiar pela placa. A gente vai pela placa pra não ter erro. Então, aí você vê se você vai no Arrival, que é a chegada, né? Se você vai no Departure, que é a saída. Se você vai no parque, no estacionamento. Então, é só ir seguindo as placas. O terminal C, ele é separado do A e do B. Então, por isso que o caminho vai ser um pouquinho diferente. O A e o B já é praticamente junto aí. É mais fácil, tá? Então, a mãe vai pelo C, aí a gente tá indo pra lá. Que é voos da Gol e da Azul, se eu não tô enganada. Chega e volta, né? Chega e volta. Olha só, aqui tá vendo? Ele vai falando quais são as companhias do A, a do B e o do C não tinha a placa ali ainda, né, Gu? C é mais pra frente. É, então... Mas você vai seguindo o fluxo. Vai indo. Ó. Aqui. Pra devolver carro alugado, se for uma companhia normal, né? Então, aqui, ó, terminal C, tá vendo? Não deu pra ver porque tá chovendo. Mas ali tava escrito quais são. E no chão, não sei se deu pra ver também, tava escrito A, B... Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar. Ó, A. Tá vendo? Então, você tem que seguir. O Gustavo vai ter que cruzar as faixas aqui. E, assim, a gente já tem um vídeo só sobre o terminal C, que é um novo terminal aqui de Orlando. Então, depois, a gente vai deixar vinculado no final aqui desse vídeo, tá? Tá marcando três minutinhos? Mas aqui já não tá mais... Não tá mais pro local certo, né? Só botei aeroporto e ele tá ligando, tá guiando pra onde ele quer. Ó, a gente tá chegando aqui, ó. Aí, o C tem que virar aqui, tá vendo? Então, já diferencia. É um prédio realmente separado, né, Gu? É, nesse momento aqui, a gente já afastou legal do AB. Então, aqui, pode ver que tem bem menos fluxo de carro. É. Porque pro C são poucas companhias aéreas ainda, né? Exato. As locadoras e tal, tudo fica... É lá, né, Gu? É aqui pro C. Ali, ó. Ali é tudo C. É pra lá que a gente tá indo agora. Aí, de novo, tem azul, gol, ali, ó. Aham. Ó, acho que deu. Agora deu. Azul, Bridge, Caribbean. Aí. Ó, daí tá lá, o Arrival, Departures. Deixa eu mostrar as plaquinhas aqui, ó. Tá vendo? Car rental. É. Então, você tem que ir, ó, parking, setinha pra lá, você vai. Ali vai ter o retorno de carro também, de companhia tradicional, né? Sim. Retorno e pegar. Mas é o que eu tava falando, né, Gu? Aqui tem poucas companhias ainda. É. E aqui o parking, que é o estacionamento, é onde a gente vai. Exatamente. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui daí tem as duas opções também. Você pode ir no normal, que você, no caso, vai pagar em dinheiro. Ou então, você pode pagar cartão, né? Ou então, você vai quando você tem o Sampass, que daí ele libera direto e depois a cobrança vem pela... pelo aplicativo. Tá? Então, vamos ver se vai dar certo. Nossa Sampass não compra, né? É. Então, a gente sempre pega aqui, que a gente... Vai lá. Vai perder. Lembrando que tem que sair o ticket. Saiu, Gu? Não. Não tinha, não tinha dado. Ah, é? Se ela apertou fraco. Então, ó. Saiu com o ticketzinho, abriu aqui a cancela e estacionar no prédio esse aqui, né? É. E a gente vai mostrar depois, mas pra pagar não... É... Na volta, né? Não tem que ir em nenhum lugar lá dentro. Exatamente. O Gu falou pra eu mostrar um pouquinho de estacionamento, mas assim, não tem segredo, né? De prédio, igual o shopping, assim, você vai subindo as rampas e vai procurar algum local aqui, ó. Tem que ver se quer estacionar mais próximo dos elevadores, mas onde tem vaga a gente para. É. Aqui, por exemplo, ó, é C3, o quê? C3. C3, 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 C3. É, então, aí você... Igual os estacionamentos da Disney, da Universal, que você vai marcar qual é a fileira que separou o seu carro, né? A gente gosta do terceiro andar por causa disso aqui, que a gente chega direto, aqui é elevador e aqui tem a passarela que já vincula direto com o terminal. Então, é mais fácil, é coberto também aqui, ó, tá vendo? É, difícil achar uma vaguinha, né? É. Que gosta de corrida. Mas a gente viu que tem vaga aqui no... Mesmo que seja um pouquinho mais pra lá, tem vaga, né, no andar, no caso. Uma hora vai ter. É, então, vamos ver. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu a vaguinha, né? E agora, ó, levando as malas. Aí, ó, crianças. E assim, galera, a gente mostrou ali de passagem a parte da devolução de carro alugado, né? O Rental Car Return lá. Só que aquilo é pra que vocês alugarem com aquelas companhias mais tradicionais, né? Se vocês optarem pela Snap, que é a nossa parceira aqui, que a gente deixou o link na descrição, vocês vão deixar aqui, igual a gente tá fazendo. Que é bem mais tranquilo, né, galera? Aqui, ó, pega a malinha, cruza aqui e já vai tá lá na parte de embarcar mesmo. Então, com a Snap, vocês fazem esse procedimento que a gente tá fazendo e eles vão vir aqui depois e pegar o carro. Então, é bem mais simplificado. Por isso que a gente indica pra vocês, né? Então, a gente vai seguir. Até vamos mostrar um pouquinho lá de dentro, mas pouca coisa. Porque a gente já tem o vídeo do Terminal C, né? Que vai tá linkado assim que esse vídeo acabar, vou botar na tela. Por isso que falar do Terminal de novo nem tem tanta necessidade. Mas a gente vai filmar a volta também. O retorno aí, a estrada, que é o que interessa pra hoje. Correçãozinha, gente. A gente tinha que ter parado. O ideal era parar no quarto andar, que tem a rampa direta. Então, a gente tá pegando o elevador pra subir um andar. O terceiro, aquela rampa era pra outro lugar, tá? Então, fica aí a correção. Ó, se a gente tivesse parado aqui no quarto andar, que é o ideal, então, anotem essa dica. Falando de Terminal C. Aí, segue ali, ó. E aí, sim, como vocês vão ver, quando eu virar essa curvinha aqui, ó. Aí, já tem aquela passarelazinha ali, ó. Direto lá pro embarque, desembarque e tudo mais. Então, falando de Terminal C, o ideal é parar no quarto andar. Se não rolar, por causa de lotação, é só pegar o elevadorzinho também. A escada rolante é tranquilo. E agora aqui é a hora do adeus. Sempre aquela emoção. O tchauzinho, aquele ruim de sempre, né? Mas, logo, logo a Mirthi volta pra aloprar mais um pouco a gente aqui. Com certeza. Hora de voltar. E aí, Gabi, fortes emoções? Sempre, né? Sempre a parte difícil, mas faz parte da vida do imigrante, né? A gente já tá acostumando aí com isso. Mas, agora a gente vai mostrar um pouquinho do trajeto de volta também. Pelo menos até a saída aqui do aeroporto, que eu sei que bastante gente pode ficar perdido nesse momento quando chegar aqui em Orlando. Tá dando 48 minutos agora pra voltar pra casa. Isso sem pedágio, né, Gu? Sem pedágio. Clica lá na configuração. Navegação, evitar pedágio. Tira lá. Vamos ver quanto tempo vai dar agora. Tá recalculando. 30 minutos. Então, tá vendo, gente? Esse é um trajeto que, na verdade, é o trajeto que vai dar mais diferença entre com pedágio e sem, tirando Miami e Orlando, né, Gu? É, com certeza. Porque os outros, às vezes, não tem nem diferença de tempo. Tipo, é um, dois, três minutinhos. É. É navegação e ativa de novo. Então, basicamente, essa aí é a diferença de tempo, tá? Olha aí o terminal C à noite pra vocês, ó, gente. É esse prédio aqui na frente. E daí eu sei que bastante gente pode pensar assim, né? Tá, Gabi, mas aí dá. Tá dando 18 minutos de diferença. Não vai gastar essa gasolina? Não compensa? Questão dos 7 dólares, né, Gu? O que que tu acha? A gasolina aqui, essa diferença aí, não dá nem o cheirinho da gasolina. Não vai gastar nenhum dólar, eu acho, né, Gu? Porque a gasolina aqui é bem mais barata, né? Então, assim, gente, é tranquilo, tá? Então, é questão de tempo mesmo. A gente tem o hábito de não usar rotas pedagiadas, mas aí vai de cada um. Agora a gente vai sair. É interessante que a gente vai conseguir mostrar a noite também, né? Que a gente veio... Tava dia, agora a gente tá indo embora. Demorou um pouquinho, o check-in tinha bastante fila. A gente tá chegando aqui agora pra pagar o estacionamento. Eu acho que vai dar bem carinho, porque a gente ficou aqui muito, muito tempo. Mas vamos ver. Vamos ver quanto vai sair. Gustavo vai pagar em cash? Quanto? 14. Ele achava até que ia dar mais, porque o aeroporto de Miami é mais caro, mas aqui é mais barato. 5 horas. A gente ficou quase 5 horas. Agora, segui placa, Gu? Segui GPS agora, né? Embora o GPS manda. É, então, tem as placas aqui ainda, né? Caso você precise retornar ao aeroporto, alguma coisa assim. Mas, agora, como a gente vai pra casa, é GPS. Então, ó, já estamos aqui na estrada e é legal falar que o Gu tava comentando comigo que se você for ficar, por exemplo, na International Drive, você vai pegar outra saída, outro caminho e até mais perto do aeroporto, né, Gu? Com certeza, bem mais. Tem o próprio Celebration Suites, é mais perto do aeroporto do que a nossa casa. Nossa casa é bem lojinho, né, Celebration? É, mas na verdade não é tanta diferença assim. Isso é alarme de novo, né, Gu? Tá tocando um monte de alarme aqui, peraí. E se vocês quiserem ter uma noção, dá até pra entrar no Google Maps da vida, né, Gu? Com certeza. E colocar o endereço do seu hotel e o aeroporto. Pode botar MCO, o Aeroporto Internacional de Orlando. É, e no Google Maps tu põe a via com pedágio e sem pedágio. Exato. Então, você já tem uma noção. Mais uma vez, vai variar conforme a hora. Quando a gente veio, foi uma hora e dez quase. E agora pra ir embora, 48 minutos. Então, muda muito de acordo com o horário do seu voo. Basicamente, é isso aqui que vocês estão vendo, tá, gente? O intuito desse vídeo não era fazer um caminho pra vocês decorarem. Até porque não tem essa necessidade. Depende de onde você vai ficar hospedado. Depende do horário que você vai vir. Ele pode mandar você cortar um caminho por algum local diferente. Então, garanto, confiem no GPS. Pode ser o Waze, Google Maps. O que você estiver mais habituado a usar. E só vai, né, Gu? É, o pessoal tem o receio da questão de segurança, da questão da estrada. E é isso. Isso aqui, eu acho que o intuito de tirar esse medo serviu, né? Exatamente. Então, vocês podem ver. Tá dando um pouco de reflexo porque gravar à noite não é fácil, gente. Mas é isso aqui, ó. E até agora é curioso. A gente tá passando por essa rua aqui que não tem muita iluminação, ó. Vocês podem ver. Olha só aqui do meu lado. Não tem nada, gente. Mas vocês podem ficar tranquilos. Que é de boa, né, Gu? Super de boa. Mas isso é só até um ponto, né? Depois a gente chega na parte mais urbanizada. Que é onde todo mundo vai chegar, no fim das contas, né, Gu? Com certeza. E aqui agora a gente tá entrando na e fora. É isso? É. Gente, esse vidro tá todo assim por causa da questão de temperatura. Tá passando por dentro. Fica por dentro, é. Mas choque térmico do calor aqui. Mas enfim, acho que tá dando pra dar uma olhada. E é isso aqui, ó. E agora vai até praticamente lá, né, Teja? Uhum. Continuamos na e fora e aqui fica mais interessante pra mostrar. Ali, ó, é o Outlet Premium da Vineland. É isso, Gu? Exatamente. Ó, tá passando aqui agora. Mais uma coisinha pra vocês matarem a saudade. E aqui é a saída 68, tu falou, Gu? 68. A da nossa casa é qual? Nossa casa é 64. Que é a mesma do Celebration Suite? Exato. Então, ó, o Outletzinho aqui. Então, vocês têm que ver qual é a saída que vocês vão pegar. Mas com certeza essa rodovia aqui tá na... Saindo na 68 aqui, ó, que vai aparecer ali, ó. Aham. Também vai chegar no Walmart da Vineland. Ah. O Outlet Lake Buenavista Factory Stores, né? Tá ali, ó. Lake Buenavista aqui em cima, tá vendo? Saindo na 68, né? A gente vai continuar. Pra ir pra Disney, se eu não tô enganada, essa daqui também, não é não? Mais uma pra frente. Mais uma pra frente? A gente é ruim de localização, por isso que a gente usa o GPS. Saindo. Vai dar também, né? Sim. Mas o ideal é a mais pra frente. Entendi. Ó, o Gu tava correto. Meio a sete já sai na Disney, então Animal Kingdom, Hollywood Studios, Disney Springs. Mas também tava sinalizando que o Magic Kingdom é meio assim. É, porque como a gente falou, né? A Disney é gigantesca, vocês já sabem, a gente sempre fala isso. E aqui que vai passar. Aqui é o Disney Springs, ó. Esse é o estacionamento do Disney Springs. Aqui não, né? Ali, ali. Aqui nesse prédio da frente, ó. Então, aqui a gente cruza realmente o Disney Springs. Bem legal. Durante o dia dá pra ver mais, né? Às vezes dá pra ver o Cirque du Soleil, dá pra ver o balão também, quando ele tá levantado e por aí vai. Pegamos a saída 64, que é a da nossa casa, né? E olha só, gente, como é tranquilo dirigir à noite. Como a gente sempre fala, né? São várias vias. Super tranquilo, né, Gu? Inclusive, eu acho mais tranquilo dirigir à noite do que de dia. É por causa de questão de tráfego, né? Olha só. É suave, não. Sem ninguém, né? É. E assim, aqui até tá um pouquinho mais escuro, nem tanto também vai, ó. Mas é porque ali na frente já tem... O semáforo pra frente ali já clareia, porque lá na frente vai ser o Celebration Suites. Aham. Lá o Slingshot, né? Eu acho que até dá pra ver. É que esse vidro tá péssimo hoje. Mas, enfim. Aí aqui, quando vocês veem esse murinho branco aqui, essa cerquinha, é a entrada de Celebration. Então, a gente tá indo pra casa, a gente vai entrar aqui. O Walgreens, ele tá à frente, ó. Tem na... Tá vendo ali? Sim, sim. Ali é o Buca de B, porque a gente veio também, né? Só pro pessoal se localizar. Tem uma... Um Five Guys aqui, se eu não tô enganada, não tem? Tem um Five Guys do lado. É, então... Murinhos brancos, cerquinhas brancas, significa que chegamos em Celebration. Agora cheguei em casa, a Mamis já foi embora. E, gente, eu espero que o objetivo desse vídeo aí tenha sido cumprido, que é mostrar um pouquinho do trajeto. E, na verdade, não é fazer você gravar o trajeto, como eu falei, tá? É só pra você perder o medo e ver que realmente é tranquilo, que é muito bem sinalizado. E que, sim, o GPS funciona muito bem. Você deve confiar nele aí 100%, tá? Espero, de verdade, que vocês tenham gostado. E não esquece, se você ainda não alugou seu carro, faz um orçamento com a Snap, empresa de brasileiros, com desconto especial pra quem é seguidor do Turista Orlando e sem surpresas, tá? Então, ó, chama eles. O link tá na descrição e também tá no primeiro comentário fixado. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!